Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para essa disciplina de oficinas de produções artísticas para o ensino de arte. Eu sou a professora Viviane Principal, nós já nos conhecemos de outras disciplinas aqui do curso. Eu cuidei recentemente dos conteúdos relacionados às poéticas participativas e hoje nessa disciplina, que também tem um viés muito prático, muito criativo, eu apresento para vocês um olhar cinematográfico para os conteúdos de arte. A minha intenção nessa disciplina é desenvolver processos criativos para o ensino de arte na educação básica, então com os conteúdos de arte para a educação básica a partir do cinema. Eu trabalho efetivamente, além de dar aulas na universidade, eu trabalho com o cinema e com a televisão. Eu dirijo filmes, dirijo documentários, escrevo roteiros, produzo conteúdo de consultoria para a televisão entre o Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e outros lugares por aí pelo mundo. Estou dizendo isso para que vocês entendam que o que eu trago para a disciplina é parte de uma experiência real de produção artística da minha vida. Isso não está preso nas teorias, somente lá nos livros que eu estudo, não é uma investigação teórica, mas são processos criativos que dão certo na realidade prática da produção de arte e que hoje, aqui na disciplina, obviamente, com aporte teórico, vocês vão poder aprender, absorver e reproduzir isso nas aulas de arte. Obviamente, adaptando para as suas realidades, para o próprio repertório de estilo e estético de cada um de vocês. Mas a intenção é que a gente parta de experiências reais da criação de arte pelo cinema, pela fotografia e consiga instrumentalizar o ensino dos conteúdos de arte da educação básica por meio dessa linguagem artística que é o cinema. Aqui a gente vê também a fotografia dentro do cinema. Então, a fotografia pode ser vista por duas abordagens, ou a fotografia dentro do cinema ou a fotografia como uma linguagem por si só, que se sustenta com autonomia. Aqui a gente vai olhar, sempre que falar de fotografia, vai falar de fotografia pensando o cinema. Muito bem, eu dividi a disciplina em alguns módulos para que a gente tenha uma certa linearidade na compreensão de criar alguma coisa a partir do cinema. Pois bem, vocês já devem ter percebido que nas disciplinas anteriores eu falei muito sobre a história da arte. Eu sou especialista em belas artes, então eu dedico a minha vida para produzir coisas dentro dos temas das belas artes. E esta visão artística, que não necessariamente é a escolha de todos os professores, de todos os artistas, essa é a minha escolha, né? Então, eu parto de uma compreensão, de uma certa ênfase e uma linearidade da história da arte. Por que eu digo isso? Um estudante de arte, um professor de arte, ele precisa ter o domínio dos estilos artísticos de diferentes períodos da história da humanidade. Não tem como criar arte sem ter um repertório de domínio de uma compreensão estilística, de diferentes períodos, de fazer como que um contraponto entre artistas de diferentes momentos da história da arte e o momento atual, por exemplo. É só uma questão de honestidade intelectual. Então, ser honesto intelectualmente em determinada área, significa ter um domínio da compreensão de uma desenvoltura da criatividade dos artistas no decorrer da história da humanidade. Então, eu parto deste princípio, da importância de pelo menos ter lido aí os dois ou três livros de história da arte, tê-los em casa, baixá-los em PDF e principalmente aqueles livros que são um pouco maiores, de diagramação maior realmente, que tem muitas imagens e muitas gravuras e podem fomentar um repertório dentro da nossa imaginação. E a imaginação, educar, formar o imaginário, formar o repertório estético, ele é imprescindível para a razão. Então, a razão depende da imaginação. Então, como que o professor vai dar uma aula de arte sem ter um imaginário formado, dialogando com os grandes artistas? Como é que eu vou realizar um processo criativo em sala de aula se a minha razão não está alimentada com o repertório de imagens, de sons, de referências lá dentro? De onde é que eu vou buscar os temas, as narrativas poéticas para criar os meus processos criativos, tanto os meus pessoais como os meus alunos? Pois é por isso que eu falo que precisa estudar a história da arte e nós vamos dar um olhar muito superficial e muito breve dentro da história do cinema para poder entender qual que é essa linguagem tão moderna que existe há menos de 200 anos e faz tanto sucesso e faz parte de uma maneira tão forte da vida das pessoas. Todos nós já tivemos uma experiência marcante com o cinema, seja assistindo aqueles filmes na sessão da tarde, seja indo na sala do cinema e agora enquanto eu estou falando isso aqui para você eu tenho certeza que você lembrou de uma indicação de filme que alguém te disse para assistir e até hoje você não assistiu. Então esse é o momento dessa disciplina para formar um repertório estético a partir dos filmes e a partir da história da arte entendendo essa linguagem moderna. Muitos livros de história da arte não falam sobre o cinema porque o cinema é uma linguagem mais recente mas ele também passa por transformações. Então o cinema começa mudo, começa o cinema sem som. Depois eu trago um livro do Ismael Xavier que fala sobre alguns capítulos que falam sobre o cinema sonoro dando um exemplo, mas hoje o cinema ele dá uma experiência sinestésica muito grande para a gente porque por exemplo salas de cinema que são mais atualizadas, que tem mais recursos você tem a sensação de que você está praticamente dentro do filme é como assistir Os Vingadores, o filme Os Vingadores que dura 3 horas achando que aquilo durou meia hora, 20 minutos de tanto que a gente se envolve e tem uma experiência sinestésica uma experiência que envolve os nossos sentidos. Por quê? Porque a acústica do cinema naquela sala está distribuída em caixas alternadas e você realmente parece que está dentro da tela, dentro daquela narrativa. A mesma coisa acontece com os óculos em 3D que as pessoas recebem na entrada dos cinemas ou a própria tela já é adaptada para isso e te dá a sensação de fazer parte do filme. Então nós vamos estudar um pouquinho de história do cinema no começo da disciplina e tanto no começo do e-book para entender um pouquinho dessas mudanças e a partir disso a gente faz uma discussão sobre técnicas e materialidades dentro do cinema propriamente dito. É como um pintor que ao pintar um quadro escolhe o tipo de tinta que vai usar os pincéis que vai usar, o suporte que vai usar se é no papel, se é tinta aquarela, se é têmpora, se é tela, se é óleo para a linguagem cinematográfica o artista, o diretor tem que fazer as mesmas escolhas e essas escolhas de materialidade já tem que deixar uma semente dentro da nossa cabeça para pensar lá na escola, lá no ensino de arte. Então não é só entender que existem diferentes lentes, diferentes tipos de câmera, diferentes tipos de iluminação lá nos grandes sets de filmagem, mas entender o que nós podemos adaptar dessas técnicas e materialidades para o ensino de arte dentro da escola. É óbvio que na escola a gente vai ter que usar os celulares dos alunos, uma luz natural e tudo isso a gente só consegue entender e instrumentalizar se nós entendermos o cerne, como é que começa isso tudo dentro do cinema propriamente dito. Além de fazer essa reflexão sobre a história da arte, a história do cinema, eu conduzo a disciplina na sequência de entender um pouco sobre a didática para o ensino de arte. Nós temos os conteúdos de arte, nós temos o estilo que o professor, enfim, a realidade daquele local, daquela escola vai propender, vai se inclinar mais para aquilo, mas tem a questão da didática, porque não adianta o professor ser um bom teórico e não ter uma ponte entre aquele conteúdo e a realidade dos alunos. É para isso que serve a didática, para isso que serve a pedagogia. Não sei se vocês sabem, mas a primeira faculdade que eu fiz foi pedagogia, aqui mesmo na Unicentro. Então, eu sou uma pedagoga, embora não atue como pedagoga, e para mim a metodologia de ensino, a questão da didática é uma coisa que pesa muito e que a gente precisa pensar para fazer essa ponte dentro do aprendizado, dos conceitos das aulas de arte. Então, a gente vai ver a questão da didática, como fazer essas adaptações para não se tornar uma aula muito engessada, mas que faça parte da realidade dos alunos. E aqui eu trago um livro para vocês, uma sugestão de um livro aqui para vocês, que se chama A Formação do Homem, da Maria Montessori, que ela é uma educadora nata e que ela parte dessa experiência sinestésica, ela parte da experiência dos sentidos para formar as pessoas. Então, fica a dica dessa leitura também e pode ajudar vocês a pensar os conteúdos de arte a partir dessa abordagem mais sinestésica, que é a educação do sensível, que é o que a gente fala por meio, é um dos fundamentos do ensino de arte. Outra coisa que eu trago aqui nessa relação, pensando a questão da educação, a questão do ensino, é como que o cinema entra para a educação. Existe um autor chamado Marcos Napolitano, que fala, é um historiador, ele fala do cinema como uma ferramenta para a sala de aula, como um recurso de ensino para a educação. Mas, a abordagem que o Marcos Napolitano traz é um pouco diferente, ela nos serve, sim, de base, de alicerce para a construção da disciplina, mas ela não fundamenta exatamente o que a gente propõe aqui. Pois bem, o Marcos Napolitano, ele sugere a instrumentalização de vários conteúdos, de várias disciplinas, usando o cinema. Ele sugere que conteúdos de diferentes disciplinas sejam abordados por meios de filmes. E ele é tão realista, ele é um autor, assim, tão sensato, que ele não ilude, nem professor, nem aluno, que o cinema deve ser levado na íntegra para dentro da sala de aula. Então, gente, pelo amor de Deus, a intenção aqui não é que vocês levem o filme inteiro para a sala de aula, porque isso é uma matação de tempo, é uma coisa desnecessária. Mas que recortes, trechos, sejam instrumentalizados para os conteúdos da aula de arte. Então, por favor, não vamos pensar em levar o filme inteiro para a sala de aula, mas é para criar os filmes em sala de aula. Então, o Marcos Napolitano dá esses toques, dá esses direcionamentos, e ele aborda planos de aula. Então, no livro dele, que a gente vai usar aqui, que é Como Usar o Cinema em Sala de Aula, ele sugere diferentes conteúdos de diferentes disciplinas usando os filmes, usando uma abordagem dos filmes. Aqui, nessa disciplina, a gente não quer ilustrar conteúdo nenhum por meio do cinema, a gente quer fazer o próprio conteúdo por meio do cinema. Então, pegando os conteúdos das aulas de arte, como teoria da cor, toda essa relação entre a luz, que é a luz que tempera a cor, é a luz que determina a cor na pintura, nos desenhos, a gente vai usar tudo isso no cinema. Como construir a paisagem sonora, como fazer educação musical por meio do cinema. Então, nós temos um leque infindável de possibilidades a partir do cinema em sala de aula, criando os filmes em sala de aula. E como eu sei que tem uma certa dificuldade no curso à distância, não é a mesma coisa que, como eu já fiz com os alunos no curso presencial de arte, por exemplo, que eu pude realizar um curta-metragem do começo ao fim, como eu sei que a gente pode ter algumas limitações de edição, de coisas assim que tem que ser uma relação de testemunho mais direto para produzir isso, eu sugiro aqui uma abordagem de produção fotográfica a partir do cinema. Então, vocês vão acompanhar pelo mapa da disciplina e pelo e-book tanto uma possibilidade de fazer um curta-metragem com os alunos, quanto de fazer uma produção fotográfica. Vocês vão ver como o método avaliativo, no final da disciplina, é uma produção fotográfica, mas lá no e-book tem o passo a passo para realizar um curta-metragem. Então, vocês podem fazer com os alunos de vocês, se porventura tiver esta possibilidade, já podem fazer direto um curta-metragem, não precisa aplicar isso só para a questão da fotografia. Mas isso aí vai da escolha de vocês. Para avaliação, como eu já disse, a gente vai partir de uma produção fotográfica. Aí, entendendo, então, que o cinema para o ensino de arte se baseia muito nesse olhar do Marcos Napolitano, mas não se prende a ele, nós não vamos instrumentalizar um conteúdo passando um filme, por exemplo, a moça com brinco de pérola, passar esse filme, estudar o pintor, estudar o quadro do qual se originou o filme. Não é essa a intenção, mas pode ser em algum momento. A nossa intenção aqui é abordar conteúdos específicos da arte, como o ensino de música, educação musical, eu acabei de falar da ideia sonora, a questão da teoria da cor, a questão da cultura e outros elementos que fazem parte do currículo para o ensino de arte. Então, são conteúdos da arte que nós vamos ensinar. Em vez de ensinar por pinturas, em vez de ensinar, sei lá, pelo teatro, pela dança, nós vamos olhar tudo isso por meio do cinema, por meio da construção da imagem fílmica. A gente pode ensinar interpretação cênica, pode ensinar percepção espacial, domínio de cena, domínio de palco, tudo isso a partir do cinema. Quando eu estudei cinema na faculdade, lá em Portugal, o professor fazia com que a gente tivesse cadeiras, disciplinas do curso de arquitetura, imagina, para estudar o cinema, ou que os alunos de arquitetura tivessem disciplinas do curso de cinema para estudar arquitetura. Vocês conseguem, com isso, pensar mais ou menos na relação entre um domínio de uma concepção espacial, de lateralidade, de construção de uma cena, pensando no cinema? Então, para estudar o teatro, a gente tinha também que estudar disciplinas de teatro, para estudar o teatro, para estudar o palco, para estudar direção de cena, para estudar uma construção de arquitetura, é bom olhar o cinema. E nós podemos abordar todos esses conteúdos dentro da aula de arte estudando o cinema. A interpretação do ator, os objetos cênicos, o figurino, a luz que vai equalizar tudo isso, e a câmara onde isso tudo vai ser recebido, tudo isso faz parte das aulas de arte, e tudo isso vai ser olhado por aqui, por meio do cinema. A questão do corpo sensível, do corpo cênico, da cultura, da natureza cultural do corpo, o que é o meu corpo, como estou me comunicando para você, sentado aqui na minha poltrona, perto dos meus livros, aqui na minha casa, gravando essa aula. Não é o mesmo corpo cênico de eu estar na fila do banco, de eu estar frequentando a igreja, de eu estar atravessando a rua. Então, essa consciência cultural do corpo também faz parte do cinema, também faz parte da vida de cada personagem nos filmes. E num olhar mais atento, como eu vou sugerir dentro da disciplina para o cinema documental, vai ter um momento que eu vou sugerir lá um documentário, alguns documentários para que vocês possam ver, a gente entende que o cinema documental, ele é o gênero cinematográfico que mais se aproxima da realidade. Então, por mais que haja uma intenção do diretor em mostrar algo específico, o cinema documental, ele é o que faz uma melhor ponte entre a realidade. E aí, a gente olha tudo isso e tenta prestar atenção nos conteúdos de arte e separar as aulas e ajudar os alunos a adquirirem essa consciência de um todo e dessa relação entre a consciência da cultura, da vida de cada um, para o aprendizado de arte. E é meio que um jogo de vai e volta, porque essa consciência da realidade que se apreende, que se desenvolve por meio de uma educação estética, que se dá nas aulas de arte, ela volta para a realidade do aluno. Ela qualifica, ela refina a realidade do aluno e deixa ele tanto mais apto, mais sensível para se sobressair em situações da vida cotidiana, da vida comum por meio da criatividade, quanto para contribuir com o desenvolvimento dos grupos sociais onde ele está referido, seja o grupo familiar, o próprio grupo escolar e tudo mais. Ou seja, todo mundo sai ganhando quando a pessoa é educada esteticamente. A gente entende, principalmente os estudiosos teóricos da música, apontam isso, que pessoas que foram educadas esteticamente desde cedo, desde a eterna idade, desde a infância, elas conseguem algariar coisas de sucesso para o desenvolvimento das suas sociedades. Então, países que tiveram grandes expoentes em várias áreas de produção, na ciência, na matemática, nas exatas, nas próprias humanas, na literatura, são pessoas que foram educadas esteticamente desde cedo. E a gente não precisa se culpar por isso. Vivemos numa realidade um pouco ímpar, dentro da nossa realidade do ensino, da educação e tudo mais. Então, o importante é ter disciplina e treino para formar um repertório artístico, um repertório estético a partir de agora. E aí, por isso mesmo que durante a disciplina, existe lá no final, tanto uma abordagem para olhar a cultura, como uma questão de narrativa. O tema da cultura e o ensino de arte, de novo eu trago à tona aqui, considerando ele muito importante, porque o tema da cultura, ele dá muitas possibilidades para as pessoas pensarem nos seus processos criativos. O que é um processo criativo que fique incrível, que a pessoa assista a ele, escute ele, seja uma peça de música, seja um livro, seja um poema, seja uma peça de teatro, seja uma interpretação musical. O que diferencia ele, um bom processo criativo, de um mau processo criativo? É a questão do sensível, é a questão das sensações que ele consegue despertar no público, na pessoa que vai recebê-lo. Por isso, o tema da cultura acaba se tornando uma abordagem muito sugestiva, muito boa para a narrativa poética dos processos criativos. A gente entende que um artista, ele faz a arte, a obra de arte. Quem estuda a arte, faz processos criativos. É um degrau para se chegar lá na obra de arte. Não que de um processo criativo, não saia, não possa sair uma obra de arte. Mas a gente fala, esses exercícios de criação, a gente chama de processos criativos. O tema da cultura, ele vem fazer parte de uma parcela sensível dos grupos sociais. O tema da cultura, além de estar no currículo atual de educação, que faz parte da pós-modernidade, então o tema da cultura não é algo distante. é algo que os estudiosos da educação vão viver com uma percepção favorável no momento de agora. O tema da cultura é o que mais faz parte na produção de teses, de dissertações, de artigos científicos, é dentro do campo da educação. Então, o tema da cultura, ele faz parte do nosso currículo atual. Nós precisamos olhar para ele, para o tema da cultura, também nas aulas de arte. descobrir diferentes comunidades de cultura, grupos artísticos, grupos folclóricos, grupos de imigração, grupos de minorias, grupos religiosos, grupos de uma cultura culinária, porque a cultura, ela abarca algumas linguagens. Em primeiro lugar, a comunicação. É a comunicação que define um grupo de cultura, sua linguagem. Mas existem outras maneiras de expressar isso e a culinária, os alimentos de um determinado grupo, acaba dizendo muito a seu respeito. Então, existem muitos aspectos peculiares de cada grupo social que são revelados na cultura e que vêm ao encontro de uma necessidade atual dos conteúdos de arte. A gente pode expressar tudo isso, todos esses detalhes, essas particularidades da cultura, por meio das aulas de arte. A gente deve fazer isso, na verdade. Existe um filósofo, um esteticista italiano chamado Benedetto Crotti, que diz que a arte, ela é a expressão de determinada impressão que nós temos sobre algo. Então, a gente pode expressar impressões que nós temos da cultura, tanto da nossa ascendência cultural, uma questão das nossas famílias, quanto dos grupos de identidade de cultura que nós frequentamos, que nós escolhemos fazer parte. Tudo isso é a nossa cultura e tudo isso deve fazer parte dos conteúdos das aulas de arte. Então, o penúltimo detalhe, lá no e-book, no mapa da disciplina, sugere um olhar atento para a questão da cultura. Por quê? No final da disciplina, vocês terão que fazer um processo criativo, um ou dois exercícios de processos criativos. E para eles, vocês vão precisar de um tema, ou seja, de uma narrativa poética. E eu sugiro aqui um olhar para a cultura. Então, observar algum signo cultural de algum grupo para fazer o seu processo criativo a partir do cinema e a partir da fotografia. E para finalizar, como eu dizia anteriormente, e parei um pouquinho para falar da questão da cultura, a última parte da nossa disciplina e do nosso e-book representa possibilidades de processos criativos entre o cinema, a fotografia e o ensino de arte. Nesse momento aqui, é a hora de colocar a mão na massa, de ter entendido toda essa abordagem mais teórica para contextualizar os nossos assuntos e de realizar, então, os processos criativos. A gente vai ter que escolher um tema, vocês vão escolher um tema dentro disso e tem que ser um tema sensível, um tema do qual vocês se inclinem mais naturalmente, que vocês gostem dele, porque é isso que vai causar isso que eu chamei de sensações. É aí que vocês vão conseguir colocar uma experiência sensível que já faz parte da vida de vocês, ou de uma escolha, de uma impressão que vocês já tiveram, e é por isso que tem que ter um repertório criativo, um repertório estético formado para conseguir passar isso por meio de um processo criativo também, porque dá para fazer isso sem ter uma experiência concreta com o tema, mas ele vai ficar, vai ter um resultado enfraquecido. Então a gente quer que numa aula de arte, o aluno tenha uma experiência que transforme a vida dele, que seja não só uma realidade técnica de criação de arte, mas que tenha uma experiência sensível. Essa é a educação do sensível, senão não faz sentido pensar o ensino de arte. Nós precisamos promover uma experiência sensível nos nossos alunos e que marque efetivamente, positivamente a vida deles. Então escolher um tema, escolher um argumento para definir a produção cinematográfica. Qual que é o argumento, qual que é a justificativa que eu vou dar para aquilo? Qual que é o objeto que vai determinar o meu processo criativo? É um tema. Para pensar tanto nisso, na escolha de uma narrativa, quanto nos processos criativos subsequentes que a gente vai fazer aqui, eu sugiro um diário de experiências estéticas. Então eu sugiro que você separe um caderninho, algumas folhas, um material, um sketchbook e anotem coisas que vocês vão viver e no e-book isso está muito explicado por A mais B. Os filmes que vocês vão assistir eventualmente, os vídeos do YouTube, as obras de arte, os livros de história da arte, os livros de cinema que vocês lerão durante esse tempo da disciplina, façam anotações, escrevam sobre isto, registrem, no dia tal, eu assisti o filme tal e a cor que predomina no filme é o verde. Sei lá. E esse filme ele fala sobre esperança, esse filme ele fala sobre o medo, esse filme ele fala sobre o luto, não, esse filme fala sobre um romance e eu gostei da cena tal e descrevo a cena. Ou, eu assisti essa música no YouTube, eu achei um concerto de música antiga, eu achei um concerto de uma música do Palestrina e eu ouvi essa música e ela me deu determinada impressão, eu senti tal coisa, eu odiei, sei lá, eu amei. Escrevam sobre a experiência sensível que vocês têm. Quando isso for se afinando, comece a descrever mais tecnicamente. Ah, essa música aqui, ela é do Monteverde, ela tem seis vozes, ela tem quatro vozes, ela tem um instrumento que eu não sei qual é, mas ele tem corda. Vocês façam uma descrição técnica disso que vocês estão ouvindo. Ou então, eu li um livro de história da arte e gostei muito de pop art, muito de pop art, porque é colorido, porque me dá a sensação tal, porque eu fui ler sobre pop art, descobri a crítica que se faz, há uma produção exacerbada, um consumo exacerbado, o comércio, uma coisa assim. Enfim, assistam filmes, consumam arte, leiam livros de história da arte e anotem as suas impressões sobre isso. é isso que vai determinar um repertório estético de vocês e não tem pra onde correr, gente. O curso está num momento importante, vocês estão direcionando as suas vidas pra formação, pra conclusão desse processo de formação aqui do curso e vocês precisam pensar nisso. Então, cuidar de um repertório estético, anotem, façam esse diário. Depois, a gente vai ter alguns processos criativos que envolvem tanto questão de ângulo, enquadramentos e planos quanto de teoria da cor. Então, nós vamos ter um olhar atento para a teoria da cor e isso relaciona a luz, isso relaciona a iluminação. Nós não vamos ter um set de filmagem, um ring light lá nas escolas. A gente vai ter celulares e as sugestões que eu dou pra temperar a cor além das escolhas dos objetos cênicos e vocês entenderão isso detalhadamente durante a disciplina é que vocês usem a lanterna dos celulares para realizar as fotos e as filmagens e as gravações que vocês possam fazer tanto em sala de aula quanto nesses experimentos de agora durante a disciplina. Então, usem lanternas de outros celulares, aproveitem a luz natural, vamos fotografar um objeto com a luz da manhã perto da janela. Vocês não veem, mas aqui a minha esquerda tem uma janela, então tem uma luz natural que vem daqui, diferente da luz de onde eu estou gravando com o celular. É esse tipo de experiência pela qual vocês precisam passar. Vocês precisam comparar uma fotografia feita sem luz e uma fotografia feita com luz. Quando vocês assistirem aos filmes, seja numa sala de cinema, seja em casa, seja na Netflix, olha lá a Netflix, investe na gente aqui, paga a gente aqui pra fazer uma merchan. Quando vocês assistirem os filmes, vocês vão aplicar essas experiências que também são sensoriais. Por quê? Porque passou pelos sentidos, passou pela visão de vocês, passou por isso. Quando a gente for trabalhar com arte e educação inclusiva, observar a realidade atenta de inclusão por meio do cinema. Eu mesma, nos últimos documentários que dirigi, que tenho produzido, tenho realizado muito aquela transcrição que passa junto do filme para os deficientes visuais, por exemplo. Então eles podem ouvir a história do filme usando um fone especial, podem entrar no cinema, e ouvir melhor a narrativa do filme. Então podem participar de um processo de frequentar as salas de cinema ou de assistir os filmes em sua casa com outra narrativa. Então escutam os sons, mas conseguem também escutar a própria narrativa. Tem uma descrição adaptada para isso, para se pensar numa inclusão por meio do ser ente dita. É isso. Espero que vocês consigam desenvolver esses processos criativos lá do final da disciplina, e que vocês consigam aprender um pouco sobre cinema e que vocês consigam relacionar os aspectos, instrumentalizar os conteúdos da aula de arte por meio do cinema e que isso contribua com a vida de vocês, com a formação de vocês e com o amor de vocês pelo cinema. Tenho dicas de alguns livros que eu acho que eu vou deixar melhor nos slides aqui para inserir na aula. e pensem também nas pesquisas de conclusão de curso. Eu estou disponível para orientações dentro dos temas do cinema e do ensino de arte. Isso a gente vai instrumentalizar nos próximos meses dentro do próprio curso, mas tenham esse olhar atento. Olhem para a realidade. Olhem para a realidade de um professor de arte, de um pesquisador de arte, de um artista. Não vivam as coisas separadamente, mas tentem entender todas as disciplinas, todos os conteúdos do curso como uma parte integrada da realidade da vida de vocês e da realidade da educação básica. Sempre façam essa ponte, pensar no ensino de arte. Ah, estou entendendo esse conteúdo, estou vivendo essa experiência sinestésica desse conteúdo, do cinema, nesse momento da disciplina. Como posso passar isso para o ensino de arte? Não sejam alienados, distantes, mas olhem para a realidade sensível das aulas de arte. E olhem para a realidade sensível do próprio curso de vocês, olhem para as pesquisas. O que eu posso aproveitar isso, seja no conteúdo, no tema que eu escolher para a minha pesquisa, para a minha formação. Vamos tentar absorver ao máximo isso tudo. Eu estarei disponível durante a disciplina toda segunda-feira, entre as 11 da manhã e meio-dia. Me escrevo, estou à disposição de vocês e desejo um bom percurso cinematográfico, uma boa instrumentalização, um bom repertório estético para vocês, uma boa formação no sentido mais integral na vida de vocês possível. Adoro quando vocês me escrevem, gosto muito de trocar ideias sobre essas coisas do tema. E não esqueçam, o nome da nossa disciplina se chama, é Oficina de Produções Artísticas para o Ensino de Arte. Vamos usar de muita criatividade, de boas possibilidades para a nossa realidade dos conteúdos das aulas de arte. Um abraço e um bom percurso para vocês. Música Música